O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias dessa semana. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. Mesmo diante de um cenário nacional de cortes orçamentários, a UFPR lança três editais de incentivo à pesquisa com recursos próprios. Os editais são voltados para pesquisas compartilhadas. Assim como em outras universidades públicas do Brasil, a UFPR também foi afetada com cortes de verba do governo federal voltadas para pesquisa. Apesar dessa dificuldade, a universidade vai destinar R$ 650 mil em recursos do próprio orçamento para o incentivo à pesquisa. Esses recursos serão distribuídos em três editais internos e foram lançados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Para o reitor Ricardo Marcelo, destinar recursos do próprio orçamento demonstra o compromisso da universidade com a produção de conhecimento. Nós sabemos que no antigo Ministério da Ciência e Tecnologia os cortes foram brutais. A chamada verba de capital, que é aquela que financia laboratórios e recomposição dos laboratórios, é onde a gente menos tem dinheiro. Então, diante desse contexto, que é triste, nós temos essa grande satisfação de colocar agora à disposição da comunidade científica esses três editais. Os editais abrangem várias áreas do conhecimento e atendem aos eixos estruturantes do atual plano de desenvolvimento da universidade. Há também novidades. Um dos editais visa financiar workshops de pesquisa para aprofundar a discussão sobre o tema no contexto da internacionalização. A ideia é que sejam cerca de 30 workshops que vão acontecer nesse período de até 12 meses. A gente já sabe de algumas consultas que a pós-graduação também vai ajudar naquilo que o orçamento que o edital disponibiliza. Então, acredito que vai ser um momento bem importante para os nossos pesquisadores. Os outros editais apoiam projetos que sejam compartilhados por mais de um grupo de pesquisa e a manutenção de equipamentos usados em laboratórios nesses contextos. Então, nós estamos incentivando que os grupos de pesquisa se organizam e vejam o que é mais relevante pedir dentro da disponibilidade orçamentária. Para os pesquisadores interessados, os editais ficam abertos até dia 31 de julho e é possível fazer as inscrições através do site www.prppg.ufpr.br. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis acaba de se mudar para uma nova sede no edifício José Munhoz de Mello, no Alto da Glória. A mudança aconteceu principalmente para melhorar o atendimento aos alunos. A Pró-Reitoria, que antes funcionava no edifício Dom Pedro II na Reitoria, fez a mudança para integrar as áreas de atendimento. Como as áreas são multidisciplinares, era preciso que estivessem em um mesmo local. A Pró-Re nunca trabalhou com toda a equipe num mesmo espaço. Antes, nós tínhamos o pessoal da psicologia, que trabalhava no prédio histórico. Depois, com a saída deles do prédio histórico, eles vieram para esse espaço junto com o pessoal da pedagogia. E aí, a gente tinha o administrativo e serviço social funcionando na reitoria. Agora, não. Agora, a gente tem toda a equipe trabalhando de forma multidisciplinar aqui no mesmo local. Além da mudança ter facilitado o trabalho dos servidores, que agora tem um espaço físico maior para trabalhar, ela também foi feita pensando nos alunos. Além de mais salas para atendimento, a nova sede também possui um ponto de ônibus do intercâmbio, que facilita o acesso dos estudantes ao local. Um ponto de parada aqui próximo para quem vem do campus da Agrárias, para quem vem do campus do Centro Politécnico, ou nos finais de horário, quando o ônibus vai para a Agrárias e fica recolhido, que ele faça uma passagem por aqui para deixar os alunos vindo da reitoria também. É conseguir ofertar o nosso hall de serviços no mesmo espaço, que os alunos não precisassem ir se deslocar para mais do que um espaço para ter o seu atendimento. Apesar da integração, os pontos de atendimento avançados de outros campos da UFPR, como o Centro Politécnico, não deixarão de funcionar. Essa sala fazia algum tipo de atendimento para os nossos estudantes no Centro Politécnico, mas não todas as áreas. Então a gente está revendo esse espaço, nesse momento ele está fechado, e a gente está revendo quais trabalhos a gente vai estar levando para fazer o atendimento lá no Centro Politécnico brevemente. Os servidores que atuam na pró-reitoria já sentiram diferença na mudança de local. É um espaço bem mais aconchegante, e a gente está tentando manter um ambiente mais acolhedor, que as pessoas se sentam bem quando entram e acessam a praia, os serviços, aquilo que a gente oferece. Tem um ambiente muito melhor de trabalho, mais produtivo, então é bem recompensador essa troca para a gente. Já um dono Centro Politécnico a pé, quem faz esse trajeto com frequência sabe que existem algumas dificuldades pelo caminho. Pensando em melhorar a estrutura oferecida à comunidade acadêmica, o Departamento de Transportes da UFR realizou um relatório técnico para avaliar as condições das calçadas no campus. Um poste bem no meio da calçada deixa espremida a passagem. Aqui, a raiz de uma árvore deixou o piso irregular e com risco de acidentes. E o que dizer de um piso tátil para cegos que leva até uma parede? Os problemas de mobilidade não são uma exclusividade da UFPR, E hoje, cidades e estados discutem como tornar realmente acessíveis os espaços que deveriam ser de todos. Foi pensando nisso que a professora Márcia levou a questão para alunos de um programa de pós-graduação do Departamento de Transportes. Um relatório técnico foi produzido e diversas propostas de solução foram apontadas. Nós estamos preocupados com a questão estética das cidades, os paisagismos, entre outras questões, né? E muitas vezes nos esquecemos do olhar sobre o pedestre, né? Então eu abordei isso na disciplina, a questão da acessibilidade e por que não estudar isso dentro do nosso grande estudo de caso que seria o Centro Politécnico. A turma de pós-graduação é formada por profissionais de diversas áreas como direito, arquitetura e engenharia ambiental. A expectativa é propagar conhecimento e desenvolver uma cultura de acessibilidade. A gente percebe que a legislação é muito ampla e ela não tem um foco muito específico de como que a acessibilidade deve se dar dentro das instituições federais. Então nós elencamos alguns aspectos que deveriam ser mais importantes para a questão da acessibilidade e para, enfim, montar um plano de ação como resultado da nossa disciplina. A gente imagina que dentro desses pequenos exemplos de ações possam se propagar para a cidade inteira. O relatório técnico foi entregue ao superintendente de infraestrutura, professor Sérgio Braga, que levará o documento para estudo pela equipe da Prefeitura Universitária. Em uma instituição centenária como a Universidade Federal do Paraná, um dos grandes desafios é adaptar os edifícios mais antigos. Estamos falando de prédios construídos em épocas completamente diferentes, com filosofias arquitetônicas diferentes e que precisam ser trazidos para a nossa realidade atual, quer dizer, a medida do possível dentro das nossas condições de recurso. A pesquisa e a extensão voltadas para temas das minorias receberão um incentivo importante. Um edital da Fundação Araucária propõe 131 bolsas para projetos orientados por professores da UFPR envolvidos com área de estudo do CIPAD, a Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade. A abrangência para trabalhos com foco em temáticas indígenas, quilombolas, pessoas com ineficiência, relações étnico-raciais, entre outros. O edital está com as inscrições abertas até dia 10 de julho e a previsão do resultado é para o dia 16. O formulário de inscrição e o edital na íntegra estão nas redes sociais da UFPR TV. Ser demitido não é boa notícia para ninguém, até para quem precisa comunicar ao empregado sobre o desligamento. Um grupo de pesquisa da UFPR desenvolveu um trabalho sobre esse tema, na ótica do gestor que precisa tomar a decisão de demitir. Passar por uma demissão não é um processo fácil, tanto para o funcionário quanto para o gestor. E o assunto é relevante. Atualmente no Brasil, estima-se que 13,1% da população esteja desempregada. Pensando nisso, o grupo de pesquisa, estratégia e decisão da UFPR decidiu explorar esse tema. O resultado é o livro Preciso Demitir e Agora? Reflexões baseadas em experiências de demissão. A gente começou no grupo de pesquisa estudando a temática da demissão. A gente ainda vivia uma consequência grande daquele período da crise de 2008, o aumento do desemprego. Depois a gente teve aqui no Brasil algumas situações de corte de custos, de desinvestimento e corte de pessoal. Então a temática da demissão e do desemprego é uma temática social, que está sempre em pauta, os índices de emprego e desemprego. Então essa curiosidade acabou nos trazendo a ideia de estudar o tema da demissão. O ciclo de pesquisa abordando a demissão durou cerca de três anos, que além do livro resultou em artigos, teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso dentro da UFPR. Durante o estudo, os pesquisadores observaram que os gestores não costumavam ser o enfoque das produções ligadas ao tema. E a gente não percebia ou não identificou estudos ou muitos estudos com esse olhar para o gestor. Então o quanto esse gestor também sofre nesse processo de demitir, o quanto é difícil para ele essa decisão, mas é algo que faz parte do seu dia a dia, faz parte das atividades de um gestor. Rodrigo é um gestor que lida com as demissões no cotidiano. Para ele, durante o processo de uma demissão, é importante que o funcionário receba um parecer das suas atividades. E o mais importante é saber fazer uma boa demissão, dar um feedback para o trabalhador, para que no futuro trabalho que ele venha a ter, ele tenha até condições de poder, numa entrevista, poder informar o futuro empregador dos reais motivos que ocorreram, porque provavelmente aquela empresa venha até tirar algumas dúvidas e entrar em contato com esses gestores. A justificativa da demissão também é essencial para que o demitido compreenda a razão da rescisão contratual. O que pode ser, ou esses motivos de demissão, a parte, pelo parte da empresa? Parte financeira, uma má seleção, né? Ou algumas questões comportamentais. Mais de 90% das demissões ocorrem por comportamento e não pela parte técnica. Então, você contrata um colaborador pela parte técnica e demite por comportamento. A demissão traz consequências para o funcionário, gestor e empresa envolvida. O grupo de pesquisa da UFR acaba por mostrar que o processo tem várias percepções a serem exploradas. A gente pode perceber o quanto essa decisão é complexa e, certamente, todo mundo pode refletir sobre como foi estar nesse processo, seja de um lado ou do outro, né? Porque a gente também tem pesquisadores que são gestores. Então, a gente pôde refletir e ampliar um pouquinho esse olhar que a gente tem para a demissão. O pierog pode ser considerado um prato típico do nosso estado, mas, na verdade, ele vem de muito longe. Foram os poloneses que trouxeram esse alimento para cá quando imigraram para o nosso estado no começo do século passado. Essa relação de saberes culinários tradicionais foi estudada em uma tese na pós-graduação de História, na UFR. Acompanhe. As cidades de Irati, Prudentópolis e Malé têm as colônias polonesas mais antigas na região centro-sul do Paraná. Contar a história dos hábitos desses imigrantes passa pelos espaços que eles frequentavam e pelas comidas que faziam, contando a história cultural da região. Nelly Maria Teljinski produziu a sua tese na pós-graduação de História da UFR, se aprofundando nesse tema. O tema se tornou uma paixão, porque comer já é alguma coisa íntima da nossa vida e qualquer ser humano é um dos primeiros atos de sobrevivência e depois passando pelo cultural. Então, já me interessei em olhar para a história pelo filtro da alimentação. O primeiro resultado dos estudos da Nelly foi o livro Os Dois Lados do Balcão, com pesquisas de receitas e saberes culinários poloneses, com a definição do que é um grupo étnico e as adaptações das receitas polonesas no Brasil. Tinha, sim, trabalhos, alguns artigos, alguns trabalhos ainda pequenos, mas me interessava aprofundar a imigração eslava. Também por questões do meu próprio interesse, por ser de família também de descendentes, eu acho que eu sempre busquei os temas de pesquisa que se aproximavam também da minha própria trajetória, como historiadora, como pesquisadora, como professora. A história pode ser contada por meio de livros, documentos, materiais que registram um fato. Mas as fontes à disposição dos pesquisadores podem ser outras, como os relatos orais feitos por testemunhas, que são saberes que passam de geração em geração, através das receitas de família. A história pode ser feita de inúmeros tipos de registro, e não só um registro escrito, oficial, carimbado por alguém importante. Não, todos nós somos importantes para alguém, e essa história pode ser feita por vários tipos de indício. Você pode conversar com uma pessoa que não é considerada uma grande liderança, mas ela é uma guardiã das receitas, ela é uma guardiã daquela, daqueles costumes. Nelly observou o preparo dos alimentos tradicionais poloneses. Por isso, a tese tem uma dupla abordagem, a história oral e gestual. Foram entrevistas feitas na cozinha, sim, com as narrativas dessas mulheres, com a apresentação de algumas receitas que eu pude fotografar, organizar na tese. Marquei entrevistas para que elas pudessem preparar alguns pratos, porque não era o critério que elas preparassem esses pratos, era apenas que elas falassem deles, mas elas faziam questão, muitas vezes, de mostrar como fazer. A tese foi reconhecida recebendo a benção honrosa no primeiro prêmio da Associação Brasileira de História Oral. Na verdade, a tese da Nelly, ela trabalha com história oral, mas ela também trabalha com história e cultura da alimentação. Então, conjuga esse campo da história da alimentação com a metodologia da história oral. Nós somos muito, muito orgulhosos da Nelly. Nós acreditamos no trabalho, inscrevemos, achamos que o trabalho tinha tudo para conseguir o prêmio, e recebemos a menção honrosa com uma grande vitória. Então, nós sabíamos que o trabalho tinha muito valor, mas ter esse reconhecimento da Associação Brasileira de História Oral foi muito importante. A tese é um dos últimos projetos orientados pelo professor Carlos Antunes, referência no campo de história, cultura e alimentação, e reitor da UFR de 1998 a 2002. Com o falecimento do professor, a professora Karina assumiu a função de orientar Nelly. O Carlos, ele deixa um vazio do tamanho dele, da magnitude que foi o trabalho dele, da contribuição que ele deu, não só para a Universidade Federal do Paraná, mas por ter sido um pioneiro aqui no Brasil na área de história da alimentação. Então, ele estava com um grupo, em formação, com os orientandos, as orientandas, já pós-doutorandos também. Esse trabalho que ele iniciou lá atrás, agora tem um reconhecimento, está crescendo, e essas pessoas vão orientar outras pessoas, e esse trabalho vai continuar, isso é o mais importante. Se você tem interesse em ler essa tese ou outros trabalhos feitos aqui na UFR, é só acessar o acervodigital.ufpr.br. Os memes são formas de comunicação recente, que surgiu com a internet. O Programa de Educação Tutorial do curso de História aqui da UFR está desenvolvendo pesquisas sobre esse tema, e a disputa da memória sobre a ditadura militar no Brasil. O PET, Programa de Educação Tutorial do curso de História da UFR, tem como objetivo promover atividades extracurriculares direcionadas pelo Ensino, Pesquisa e Extensão. Neste ano, a Base de Pesquisa Coletiva do PET está abordando o tema 1968, Imagens contra a Cultura, Guerra e Revolução. O ano de 68 é simbólico, porque completa 50 anos em 2018 e teve eventos importantes, como o maio de 68 em Paris, e abrange o período em que aconteceram as ditaduras militares na América do Sul. João Guilherme é aluno do curso de História e está contribuindo para a pesquisa sobre a disputa da memória da ditadura militar através de uma fonte de trabalho incomum, os memes. Eles foram feitos a partir dos comentários nas redes sociais de espectadores da série da TV Globo Os Dias Eram Assim, que se passa durante o período ditatorial. A gente escolheu os memes porque acho que é uma coisa que está muito presente no cotidiano da gente, né? E é uma forma de demonstrar o quanto a história está presente no nosso cotidiano, com esses memes históricos que nós escolhemos para fazer essa pesquisa. Então, a primeira etapa do projeto foi essa percepção dessa disputa de memória que está inclusa dentro dos memes que trabalham de alguma forma com a história, né? A pesquisa já obteve 11 resultados preliminares disponíveis no blog do projeto e na página do Facebook. Para o professor orientador da pesquisa, o tema do estudo é relevante, porque além dos novos debates sobre a ditadura, é possível que a pesquisa contribua para a discussão sobre a percepção da memória nesse período. Nunca se falou tanto em ditadura militar, né? É muito interessante pensar no contexto contemporâneo, que é um contexto de crise da narrativa hegemônica sobre a ditadura militar, que desde sempre foi uma narrativa hegemonizada pela esquerda, em especial pela esquerda que travou a luta armada contra a ditadura militar. Essa narrativa hegemônica, ela entra em crise a partir do escândalo do Mensalão, quando os grandes heróis, vamos dizer assim, da luta armada são presos no regime democrático. E isso basicamente faz colapsar aquela narrativa hegemônica e se abre espaço para emergência, para aparição, de uma série de memórias que não necessariamente condizem com essa memória que até então era hegemônica. Muito pelo contrário, a gente vive um momento de intensa contestação e disputa sobre a memória da ditadura militar, e o PET História, o FPR, pretende contribuir com essa discussão. Ainda não sabe o que fazer no final de semana? Então dá uma olhada nas dicas que a gente preparou para você na nossa Agenda Cultural. Durante todo o final de semana, é possível assistir alguns espetáculos que fazem parte do Festival Folclórico e de Etnias do Paraná. O festival acontece entre os dias 1º e 12 de julho. Na sexta, a apresentação é do Grupo Folclórico do Centro Espanhol do Paraná e acontece às 8h30 da noite. No sábado, também às 8h30, acontece a apresentação do Grupo Folclórico Holandês de Castrolândia e Grupo Folclórico Italiano Animadantes. Já no domingo, a apresentação é mais cedo, às 7h da noite, e será do Grupo Folclórico Germânico Alte Eymat. Todas as apresentações acontecem no Teatro Guaíra e os ingressos custam R$ 50,00 a inteira e R$ 25,00 a meia. Mais informações no site www.festivalfolclórico.com.br. E ainda durante todo o final de semana, é possível participar da Festa do Frango, Polenta e Vinho, tradicional de Santa Felicidade. A festa tem uma programação cultural e gastronômica que acontece durante todo o final de semana no Bosque São Cristóvão. São apresentações musicais, brincadeiras para as crianças, além da oportunidade de experimentar um pouco da culinária italiana. O evento também vai oferecer churrasco, suco de uva e massas. E no domingo, acontece em Curitiba a Marcha pela Diversidade. O evento, como o próprio nome já diz, tem como objetivo disseminar a diversidade e os direitos do grupo LGBTI. O evento tem concentração às 11h da manhã na Praça Santos Andrade e a marcha sai às 2h da tarde pela Rua João Negrão. Durante a concentração, serão feitas oficinas para a produção de cartazes. E a gente fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também acompanha o jornal pelo YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!